E bora pra terceira parte dos segredos, dos truques usados pelo jogo, seja pra causar aquela ilusão de ótica que você jamais soube explicar como funciona, ou só pra esconder os defeitos, as limitações gráficas, que, cê sabe, né, não tem como fugir. Então bora desvendar mais cutscenes absurdas de Sonic Adventure e assistir o triste fim do Sheik em Ocarina of Time e a ilusão dos corredores em Super Mario 64 e etc. Mas antes, me chamaram pra falar mais uma vez sobre Fate Fantasy 3D, um MMO RPG pra Android simplesmente magnífico, mano, e muito leve também, isso é importante lembrar. E quanto ao jogo, como todo bom MMO, a sua primeira missão é escolher seu personagem, um é especialista em uso de magias de fogo, e a guerreira utiliza o elemento de gelo, que, por sinal, foi a minha escolha, porque... Bom, cê sabe como é, né? A princípio, você começa com equipamentos e roupas simples, mas conforme vai upando o seu level, tem acesso a novos itens que deixam sua personagem cada vez mais sinestra, sem contar as habilidades que vão sendo liberadas pra você também. Aqui, o objetivo consiste em explorar e conquistar 10 cidades espalhadas no jogo, e pra isso você vai contar com a ajuda de um bichano e um elfo em sua jornada, enfim. O link pra download tá na descrição e comentários desse vídeo, beleza? Baixa aí e se divirta, porque Fate Fantasy 3D é sensacional. Uma galera aí pediu pra explicar como diabos funciona a sala dos três quadros em Super Mario 64, aquela que te leva pra Tiny Hill de Island. E eu entendo o motivo da dúvida, porque assim que você entra na sala, se depara com três caminhos, três quadros aparentemente iguais. Só que quando você escolhe o da esquerda, por exemplo, nota que o Mario começa a ficar meio gigante demais. E o caminho da direita, o Mario vai ficando muito pequeno. E esse efeito reflete no próprio quadro que você escolheu entrar, porque ou o Mario vai ficar gigante pra fase, ou ele fica minúsculo. E era exatamente essa a ilusão que a Nintendo queria transmitir nesses corredores, com três caminhos idênticos que causam efeitos físicos diferentes no tamanho do personagem. Porém, não é exatamente assim que a coisa funciona aqui não, mano. Porque, responde pra mim, o que é mais fácil de programar? Uma sala que possui corredores com dimensões diferentes, ou programar uma variável no boneco, pra que, dependendo do caminho que ele escolheu, o seu tamanho vai aumentar ou diminuir progressivamente. É, a resposta parece lógica, né? Eu tô ligado. O fato é que a Nintendo usou a técnica de perspectiva forçada pra que os três caminhos sempre pareçam do mesmo tamanho. Só que, se você sair dessa perspectiva programada pela Nintendo, vai ver exatamente o que acontece aqui. Sim, os corredores são desiguais, e por isso, quem joga tem a sensação de que é o Mario que tá aumentando ou encolhendo de tamanho. Se você aí é do time... a terra é plana, talvez ache interessante o truque usado em Super Smash Bros. Brown, no stage Lilac Cruise, porque, rapaz, a evidência é pesada, hein? Pra quem não sabe, o stage é baseado no sistema Lilac, que é o universo onde Star Fox se passa. Então, são vários eventos acontecendo no plano de fundo da luta. Tem guerra de Airwings, tem as nuvens, o céu de Cornéria, tem chuva de meteoros também, e por aí vai. No entanto, o cenário que a gente quer analisar é esse daqui, a atmosfera de Cornéria, porque pode até não ser o planeta Terra, mas a gente finge que é, foi baseado nela mesmo, né? Então, pausando o jogo e analisando o cenário com as limitações da câmera, você nota claramente a curvatura do planeta, que é um dos indícios da Terra redonda. Só que caso você hackeie a câmera dos globalistas safados pra conseguir enxergar a real forma do planeta, vai se surpreender com o resultado. Sim, o bagulho é plano, mano, e Super Smash Bros. provou isso. O miserável é um gênio! Agora, falando sério mesmo, isso é simplesmente a velha e boa técnica de Billboard, onde a Nintendo programou um sprite 2D com textura em um universo 3D. E não importa pra onde a câmera padrão do jogo vá, o elemento sempre estará virado pra você. Tipo os Bob-Ombs em Super Mario 64, tá ligado? E sim, é um bagulho bem antigo, mas é absurdamente utilizado em todo jogo que existe. Pelo menos eu acho que é. No vídeo passado eu falei sobre as técnicas... Peculiares que a SEGA utilizou nas cutscenes em Sonic Adventure, onde a Amy aparece totalmente destroçada na hora de salvar o Sonic. E que, curiosamente, os bonecos têm a habilidade de voar pelos cenários do jogo. No entanto, eu falei também que o game tava cheio de fuleiragem desse tipo, e vocês pediram pra mostrar mais, então... Vamos lá, né? Nessa parte do jogo, o Tails pede pro Sonic esperar lá fora, enquanto ele entra na garagem, pega o tornado, ativa a pista de voo, e os dois partem atrás da Egg Carrier, do Robotnik. Porém, infelizmente, a SEGA não mostrou o que acontece dentro da garagem, porque a cutscene foca mais no Sonic esperando mesmo. Mas caso você manipule a câmera pra dar uma olhada no que tem atrás dessa porta aqui, ficará chocado, mano. É, existem dois Tails, onde um deles já aparece prontinho a bordo do tornado, só esperando o portão abrir. Sinceramente, eu não faço ideia se isso economiza de fato memória, já que você tem modelos 3D totalmente renderizados sem necessidade, tá ligado? Ou talvez, esse Tails com um olho bugadaço aí, seja um doppelganger, nunca saberemos. O fato é que a movimentação da câmera desse jogo é tão estranha, que curiosamente, se você pegar o ângulo certo da hora em que o Sonic vai subir no tornado, vai notar que... bom, já tem um Sonic aí também. Por essa ninguém esperava, né? Pois é, pois é. Um outro momento parecido com esse é quando o Robotnik vai atrás das Esmeraldas do Caos no comecinho do jogo ainda, e como o Sonic não entrega sem resistência, o bicho fala que vai pegar a força mesmo, e nessa, ele some atrás do penhasco, e aparece montado em sua Egg Hornet, que é o chefe que você vai enfrentar nesse exato momento. E aí eu te pergunto, por acaso você tem ideia do que aconteceu atrás desse penhasco aí? Porque, caso não, se a gente levar a câmera até o Robotnik, descobrimos na hora a mágica que a SEGA usou nessa troca de veículo. É, cópias e mais cópias. Dessa vez, uma do veículo com o Robotnik prontinha pra aparecer em cena, então quando um é despawnado pelo jogo, o outro segue a trilha da programação normalmente, como se nada tivesse acontecido. E... chega de Sonic, senão o vídeo não termina hoje, é sério. O Mario Kart 64 tá cheio de truques interessantes, que eu aposto que você não percebeu quando criança, porque, honestamente mesmo, não era nisso que a gente prestava atenção, né? Mas sim, existem dezenas de elementos 3D na pista, que na verdade mesmo eram sprites texturizados até você chegar perto o suficiente. Como assim, giranha? Tipo, o caso mais clássico, que sempre esteve ali, na sua frente, e se pra você nem estranhou, era o grandissíssimo ovo do Yoshi. É, o ovão 3D que te esmagava sem piedade no vale do Yoshi. E olhando assim pra ele, nada de errado. Você pode analisar o ovo por inteiro, vai ver que é um modelo 3D de fato, sem nenhuma enganação. Entretanto, o negócio é assim de perto, porque caso você olhe pro ovo antes de chegar no spot que a Nintendo programou pra acionar o modelo 3D, ele, na verdade, é assim. Simplesmente um sprite texturizado. E isso você percebe no meio da corrida, já que como a pista é uma espécie de labirinto aberto, dá pra notar o ovo como sprite antes de chegar no spot que o transforma. Outra coisa interessante é focar a câmera no ovo e assistir o exato momento em que ele é renderizado em 3D no game. A real é que isso foi usado em vários elementos do jogo, mas esse é sem dúvida o mais fácil de entender sem precisar mexer na câmera, porque a grande maioria você não tem acesso visual antes do jogo renderizar em 3D, tá ligado? Tipo o Chomps na Rainbow Road, que você só enxerga quando o bicho já tá assim. Mas longe de ti, ele é bem mais humilde. E claro, simplesmente não dá pra deixar de falar do... pequeno erro de cálculo do Shake, ou Tic, como você preferir. Porque, sério, a ilusão criada pela câmera da Nintendo foi tão boa que pouca gente sabe que o personagem meio que... morreu. Saca só, depois de passar pelo inferno da Water Temple, acabar com a Amoeba, despertar a Ruto como seis, nós somos recebidos por quem? Sim, Shake. E depois daquela conversa típica de elevador, o bicho, só pra variar, some do nada, aparece em cima do tronco da árvore, e logo depois você vê ele pulando na água. Tudo normal até aqui, certo? É, eu não diria exatamente isso, porque, pra começar, mexendo na câmera do jogo, você nota que o Shake tem uma mania desagradável de ficar teletransportando do nada, até quando nem precisa. Pra subir na árvore é a mesma coisa, simplesmente aparece lá em cima do nada. No entanto, o que realmente chama atenção nessa cena é o mergulho do personagem, porque olhando através da forma pretendida pela Nintendo, tudo ocorreu perfeitamente bem, mas quando você olha o mergulho mais de perto, rapaz, doeu, viu? Pois é, pois é, pois é, o moço foi de cara na terra, e aí eu te pergunto, gostava puxar o Shake um pouquinho pra frente? Toda essa situação podia ter sido evitada, né? Lamentável isso, Nintendo, lamentável. E valeu aos novos parceiros do canal, Ushidoshis, BrunoHC de Souza e EduAdventures2, tamo junto demais, manos. E aos novos senseis, Ricardo Andreazes, Cerberus, Blade, RoxlanX, José Ricardo e Peppold Style, que retornou pro clube. Valeu demais, pessoal. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal, tamo junto, e até a próxima. E até a próxima.